As universidades americanas aumentaram o cerco ao fumo e proibiram cigarros em todas as áreas, inclusive ao ar livre. É o que mostra a correspondente em Washington, Laís Duarte. Agora é lei. Ninguém pode fumar em nenhuma das faculdades do estado da Geórgia, nos Estados Unidos, por onde passam todos os dias 294 mil estudantes. E não vale apenas para quem está em corredores ou salas de aula. A proibição, que entrou em vigor ontem, inclui também áreas a 10 metros de distância das entradas dos prédios e até no ônibus para os estudantes. A medida quer banir o uso de qualquer tipo de tabaco nos campi, até mesmo os cigarros eletrônicos. Desde outubro de 2010, pelo menos 450 instituições de ensino superior americanas proibiram o fumo. E a pressão é cada vez maior. Esse número deve triplicar ainda essa semana. Os reitores das universidades ainda não definiram punições para estudantes, professores ou servidores que forem flagrados fumando. Autoridades estaduais ainda planejam auditorias para avaliar o cumprimento da lei. Estima-se que 42 milhões de pessoas com mais de 18 anos fumem nos Estados Unidos, 18% da população. O tabagismo é a principal causa de morte no país, 480 mil por ano.